Olá, meu nome é Thiago D'Aurto, desenvolvimento de mercado de cana da Stoller, responsável pela parceria B2B Stoller Corteva. No evento eu vim em nome da Corteva falar sobre o manejo integral de nematóides utilizando o risotec, o bionematicida produzido pela Stoller e hoje distribuído para a cana de açúcar pela Corteva. O evento canabio, sem dúvida, é um evento bastante importante para o setor suco energético de forma geral e também para outras culturas, já que esse mercado de biológicos é um mercado em ampla expansão, porém nós temos muita coisa, sem dúvida, para evoluir. E um evento como esse, levando conhecimento, não só através de pesquisa, mas trazendo cases reais de usinas, de outros fornecedores, sem dúvida, traz bastante credibilidade e faz com que esse controle biológico seja cada vez mais utilizado dentro do setor suco energético.